Vamos desenhar uma cartinha de amor muito fofa. A gente começa desenhando como se fosse um vezinho, só que bem esticadinho. E aí na parte de cima a gente faz metade de um retângulo e embaixo também. Vou fazer também um triângulo na parte de cima da carta pra finalizar e agora a gente vai pra decoração. Vou fazer vários coraçõezinhos espalhados, mas você pode decorar como você quiser. Vou fazer também um rostinho na carta pra deixar bem fofinha, mas você pode também não colocar o rosto. Bom, aí você pode pintar também das cores que você quiser. As minhas cores escolhidas foram essas e ficou assim a carta. Comenta uma carta pra eu saber que você chegou até aqui.